Acompanhando aqui o nosso chat, o pessoal realmente está desanimado com esse resultado. O que você diria, o que você pode dizer para quem está nos acompanhando neste momento diante desse resultado da aprovação do nome de Flávio Dino para o STF? Ele que vai ficar no Supremo até 2043. Olha, Mola, eu não fico bancando o eterno otimista e tal. Eu vejo as coisas como as coisas são e conto o caso como o caso foi. Eu prefiro pensar nesse momento nos 31 que cumpriram o seu dever, porque já foram mais numerosos. Já foram mais numerosos. Eu prefiro registrar que pela primeira vez o povo acompanhou a indicação de um ministro do Supremo com tanto interesse. Não vi isso antes. Não vi isso antes. A gente vê pela audiência, pelas manifestações até populares. O STF está na vitrine para o bem e para o mal. Eu já escrevi, repito agora, comentei aqui, que a rigor não piorou. Sai o Rosa Weber, entra o Flávio Dino, sai o Cafuringa e entra o Nonato lá do interior de qualquer time do Jabaquara. Tudo bem. Mas o Supremo fica mais agressivo, mais intolerante e mais belicoso. E a isso é que nós vamos resistir. O Supremo criou uma situação em que vai metê-lo num beco sem saída. Esse negócio de julgar 30 pessoas nesse processo que vai acabar quando terminar, nesse inquérito, isso aí é a construção do pesadelo. Daqui a três anos, como é que estaremos nesse ritmo? O Cléristão já morreu. Outros podem morrer. O povo está aprendendo o que é o Supremo, como é que se vota, está vendo aí. Só há o caminho do voto e da pressão popular. Ela deu errado dessa vez? Não. Não foi suficiente para mudar um quadro que poderia ser muito pior com o afastamento popular. Nós temos o dever de continuar a lutar para que acabem as tornozeleiras, para que a Constituição vigore outra vez, para que os ministros criem vergonha na cara. Não faz mal que o Flávio Dino anime a turma. Era a Rosa Weber. Para que eles cumpram a lei. Nós defendemos isso. Quem defende o Estado Democrático de Direito, quem defende a democracia no Brasil, a liberdade, somos nós. Nós e vários e milhões de outros que vão perdendo medo, vão voltando às ruas e logo descobrirão que é o povo que constrói o seu futuro. Então, como disse o Piotr, cabe a nossa geração, a nós, a geração de vocês, muito mais na minha, está cansada de guerra e perdeu muitas. Mas a gente não pode parar. Não, está longe de ser a minha primeira derrota. Eu peguei já duas ditaduras, a do AI-5 e agora a do Supremo. Acaba. Acaba. Você chega a um estágio de cansaço. A ditadura começa muito forte, aí fica muito agressiva. Depois ela vai morrendo de velhice e é uma vida que dura pouco. Mas de qualquer ditadura. As piores... Eu achava que a União Soviética não fosse acabar. Que o muro de Berlim eu jamais veria desmoronando. Isso aconteceu. E se você olha pelo tempo histórico, é pouco. O problema é o tempo da nossa vida. Mas nós estamos aqui para isso. O que eu devo registrar é o seguinte. Eu não paro. Nós aqui não paramos. Por quê? Porque a gente tem como trunfos a verdade, a sinceridade e a coragem de apontar o erro onde o erro está. Eles sabem disso. Só precisa mais gente saber. E o destino, como sempre, está nas mãos do povo. O povo brasileiro já escapou de coisas piores. Vai escapar dessa também. Não desistam. A gente aqui não se rende.